Então, pessoal, agora a gente vai iniciar com a nossa unidade 2, que a gente discute um pouquinho sobre contratos, né? Contrato, contratos administrativos, né? Então, vinculados aí à administração pública. Então, a gente precisa apresentar algumas distinções, né? Porque a gente está regido, então, pelo direito público, né? Já que a Lei 866 de 93 está vinculada ao direito público. Então, como que a gente conceitua essa diferença? O contrato privado, né? Então, conforme o Silva, ele apresenta que ele é um ajuste, uma convenção, um pacto ou uma transação, né? Que é firmado entre duas ou mais pessoas. Pra quê? Para qualquer fim objetivado por essas duas ou mais pessoas, né? Ou seja, essas duas ou mais pessoas, elas vão adquirir, elas vão se resguardar, vão modificar ou vão extinguir direitos a partir deste contrato privado, né? Já o contrato administrativo, ele tem algumas características distintas do contrato privado, né? O contrato administrativo, o Melo, ele conceitua como uma avença travada, né? Firmada entre a administração pública e terceiros, né? Na qual, pela força de lei, as cláusulas pactuadas ou do tipo de objeto, a permanência do vínculo e as condições pré-estabelecidas ali assujeitam-se a cambiáveis imposições de interesse público, ressalvados os interesses patrimoniais do contratante privado, né? Ou seja, vinculando a administração pública às cláusulas elencadas aí nesse contrato administrativo, tá? Outro ponto aí de destaque, né? Assim como nos contratos privados, né? Os administrativos, eles também têm cláusulas necessárias, né? Então, dentre aquelas previstas no artigo 55 da lei de licitações, a gente destaca as seguintes. Apresentados, então, aí no nosso material da nossa disciplina, né? Então, o objeto que contempla esse contrato tem que ser apresentado no contrato, né? O regime de execução e a forma de fornecimento dos recursos, né? Deve ser apresentado nesse contrato. O preço estipulado, as condições de pagamento também devem ser apresentados. O prazo de execução que o licitante vai ter tem que estar estipulado. O crédito pelo qual correrá essa despesa, então, de onde vai vir o recurso para liquidar esse contrato tem que ser apresentado também. Os direitos e as responsabilidades de cada uma das partes, né? Tanto da administração pública quanto do particular devem ser apresentados. Quais são as penalidades, os valores de multas também devem ser apresentados. Quais são as possíveis causas de rescisão também devem ser apresentados. E a vinculação ao edital e todos os elementos que compõem o edital dessa licitação também devem ser apresentados. Então, esse aí é o primeiro contato que a gente tem com contratos administrativos. Pessoal, então, na sequência, o que a gente visualiza, né? Tem um conceito apresentado no material chamado de equilíbrio econômico-financeiro. O que que vem a ser, então, esse equilíbrio econômico-financeiro? Quando um contrato é firmado entre a administração pública e um particular, o particular se sujeitou aos requisitos elencados no edital, né? E quando ele apresenta uma proposta de preço e que é chegado naquela melhor condição para a administração pública, então é firmado o contrato, subentende-se de que aquele contrato, ele é a melhor característica, o que a administração melhor vai conseguir, mas também é uma condição que a empresa, que o particular também consegue prestar, né? Então, dependendo do que ocorra no decorrer desse contrato, pode ocasionar aí um desequilíbrio econômico-financeiro, né? Então, em detrimento e prejudicando o particular. Então, a gente elenca aqui os casos em termos de prorrogações, né? Então, o material apresenta, né? A prorrogação de prazos relacionados às etapas de execução, de conclusão e de entrega pode ser determinada unilateralmente pela própria administração pública, desde que seja mantido o equilíbrio econômico-financeiro desse contrato, né? Então, o Melo, ele define que o equilíbrio econômico-financeiro como uma relação de igualdade formada de um lado pelas obrigações assumidas pelo contratante no momento do ajuste e do outro pela compensação econômica que lhe corresponderá, que será pago pela administração pública, né? No entanto, pode ocorrer no decorrer desse contrato um desequilíbrio econômico-financeiro, né? Então, essas alterações de prazos, eles devem ser plenamente justificadas e corresponder às hipóteses que são previstas no artigo 57, parágrafo 1º da Lei de Licitações, né? Alguns pontos elencados, então, pelo material que nós temos, né? Alteração do projeto e especificações. Superveniência do fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato. Interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no interesse da administração. Quarto, aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato. Quinto, impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela administração em documento contemporâneo à sua correspondência. E sexto, omissão ou atraso de providências a cargo da administração. Em todos esses casos, né? Cabe a revisão buscando, revisando o equilíbrio econômico-financeiro e, por consequência, a compensação desses valores ao particular. Então, é prerrogativa da administração pública modificar ou incidir um contrato unilateralmente, em razão do interesse público, né? Respeitando os direitos do contratado, né? Da mesma forma, cabe a administração pública fiscalizar a sua execução, aplicação de sanções pela inexecução total ou parcial, ou ainda ocupar provisoriamente bens móveis, imóveis, recursos humanos e recursos vinculados ao objeto do contrato. A gente precisa mencionar um parênteses aqui, um porém, que é relacionado à garantia. Então, vale mencionar que a exigência de garantia é como uma das cláusulas exorbitantes, né? Que diferem aí dos contratos privados, né? A lei de licitações, ela prevê três tipos de garantia. Calção em dinheiro ou em títulos da dívida pública, né? Títulos públicos, né? O seguro, garantia e a fiança bancária, né? Então, nenhuma dessas garantias deverá exceder a 5% do valor do contrato, podendo chegar a 10% apenas nos casos de obras, serviços e fornecimentos de grande vulto, né? Aqueles que atinjam aí 25 vezes o valor da concorrência. Ok, pessoal? Então, na sequência, né? A gente vai visualizar sobre a formalização do contrato, né? Então, para que um contrato seja considerado válido, né? E ele produza os efeitos esperados por cada uma das partes, a administração pública e o particular, ele tem que obedecer a uma forma pré-determinada pela lei de licitações, né? O material destaca que o aspecto mais importante que torna pública a manifestação de vontade das partes, da administração e do particular é a publicação resumida desse contrato na imprensa oficial, né? E a lei determina um prazo, que é o quê? Até o quinto dia útil do mês seguinte ao da assinatura do contrato, né? Para que ocorra aí num prazo de 20 dias a contar daquela data, tá? Além disso, a regra geral que determina que todo contrato administrativo ele deve ser escrito, mas tem uma exceção, né? A lei de licitações apresenta uma exceção que é no caso de pequenas compras de pronto pagamento, né? São aquelas consideradas de um valor não superior, né? Ou seja, inferior a 5% do limite da carta convite, né? Nesse caso, a lei, então, permite que seja um contrato verbal, tá? Além disso, né? Vencida a licitação, o prazo para a celebração do contrato ele não pode ser superior a 60 dias, pois esse é o prazo de validade da proposta. Então, se o vencedor não for convocado nesse período pro ato de assinatura do contrato, ele vai ficar liberado de todo e qualquer compromisso, né? E a parte contratada, né? O vencedor, ele pode solicitar a prorrogação desse prazo por uma vez de igual período, ou seja, mais 60 dias, desde que ocorra motivo justificado e seja aceito pela administração pública, né? Caso o convocado ele não compareça para assinar o contrato, a administração pública tem duas alternativas, duas atitudes que pode tomar, né? Convocar o segundo colocado da licitação, nesse caso, os prazos e condições da execução deverão obedecer a mesma proposta do primeiro convocado ou revogar a licitação, tá? Além disso, o vencedor da licitação que não assinar o contrato e não tiver justificativa estará sujeito a algumas penalidades previstas no artigo 81 da lei de licitações, né? Quais são essas penalidades? Sanções administrativas, como advertência, multa, suspensão temporária de participação em licitação ou mesmo impedimento de contratar com a administração pública com um prazo que não seja superior a dois anos. E a declaração de inodoneidade, palavra difícil, né? Para licitar com a administração pública. E aí, pessoal? Seguindo, após a formalização, a gente vai ver sobre alterações no contrato, né? Então, os contratos administrativos, eles não são imutáveis, eles podem ser alterados, né? Desde que seja apresentada uma justificativa, né? Então, pode ser apresentada em duas circunstâncias, né? A primeira, unilateralmente, quando a administração pública modificar o projeto que foi levada ao edital e à licitação, né? Suas especificações ou valor contratual ou por acordo entre as partes, entre a administração pública e o particular, né? Na substituição de garantia, na modificação do regime de execução, no modo de fornecimento, na modificação da forma de pagamento ou para a manutenção do equilíbrio econômico e financeiro, conforme a gente já viu anteriormente, né? Então, a administração pública pode alterar o valor originalmente contratado, se for no caso de obras, de serviços ou compras, o limite é de 25%, para mais ou para menos do valor contratado, né? E quando se tratar de reforma de edifício ou de equipamento, esse limite será de 50%, no caso de acréscimos, tá? No caso da administração pública, resolva pela supressão, se o contratado já tiver adquirido e entregue materiais no local contratado, a administração pública deve pagar, né? Deve ressarcir o particular com correção dos valores, com os custos de aquisição, né? Então, admite-se ainda a indenização por outros danos comprovados que vieram ocorrendo em decorrência da supressão, né? Um dos exemplos, né? Foi, além dos aspectos contratados, teve o custo do transporte, teve o custo comum de obra, enfim, o particular, ele pode pleitear o ressarcimento desses valores, né? Caso a administração pública, então, resolva pelo acréscimo, né? Para com o aumento de encargos para o contratado, a administração pública, ela deve restabelecer, por aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro inicial, tá? Além disso, né? Quando a gente discute sobre a execução, a inexecução e a rescisão contratual, né? Cabe a administração pública, né? Por meio de seu representante, fiscalizar a execução, né? O contratado, por sua vez, ele é o responsável pela perfeita entrega do objeto do contrato, né? Pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução desse contrato, né? A administração pública, então, ela responde solidariamente com o contratado pelos encargos previdenciários resultantes da execução desse contrato, né? Além disso, é permitido haver a subcontratação de partes de obra, de serviço ou fornecimento, até o limite estabelecido no edital, né? Ou seja, não precisa ser o licitante, né? O contratado, quem vai desenvolver toda a obra. Pode haver subcontratação, né? Contratar uma outra empresa para desenvolver uma parte da obra. Só que o edital, ele deve estabelecer limites para isso, ok? E devem ser respeitados esses limites, né? E, além disso, a gente precisa visualizar, então, sobre as responsabilidades, né? Então, quando ocorre uma rescisão, né? Ela vai ser consequência da inexecução total ou parcial do contrato. E poderá ser determinada pela administração pública, ou ocorrer, então, por acordo entre as partes, de forma amigável ou ocorrer por decisão judicial, tá? No caso de responsabilidade da administração pública, a rescisão gera, particular, o direito de ser indenizado, né? Se, no caso, for o particular que der causa, né? Que motivar essa rescisão, ele vai sofrer as sanções administrativas previstas na lei de licitações. E, no contrato, sem prejuízo, as sanções civis e criminais, tá? No entanto, né? Se a inexecução for motivada por motivo de força maior, ou caso furtuito, o particular poderá ser ressarcido, tá? No material, a lei elenca inúmeras situações, né? No material, está elencado, segregando as responsabilidades do particular e da administração, pessoal, eu peço que vocês leiam, né? Com carinho as páginas 72 e 73 da nossa apostila, tá? Lá tem bem detalhado cada um desses pontos, ok? Leiam. Recomendo vocês para que leiam. Ok, pessoal? Pessoal, então agora a gente vai dar início à unidade 3, tá? Onde a gente discute, então, um pouquinho sobre convênios. Então, o que é um convênio, né? Qual que é o conceito apresentado aí na nossa apostila, tá? O convênio é um ajuste celebrado entre a administração pública com entidades particulares sem fins lucrativos ou órgãos públicos, né? Pelo qual se transfere voluntariamente recursos públicos visando a execução de determinada atividade, tá? O conceito de convênio ele é dado pelo decreto 6.170 de 2007 que é o quê? Convênios são acordos ajustes ou qualquer outro instrumento que discipline a transferência de recursos financeiros de dotações consignadas nos orçamentos fiscal e da seguridade social da União que tenha como partícipe de um lado órgão ou entidade da administração pública federal direta ou indireta e de outro lado órgão ou entidade da administração pública estadual distrital ou municipal direta ou indireta ou ainda entidades privadas sem fins lucrativos visando a execução de programa de governo envolvendo realização de projeto de atividade de serviço de aquisição de bens ou de evento de interesse recíproco em regime de mútua cooperação ok pessoal então os convênios convênio ele é uma forma de ajuste que é realizada entre a administração pública e um particular ou outra administração pública estadual ou municipal que foi prevista na constituição lá em 1988 em especial no artigo 241 que foi que teve a redação aí na emenda constitucional 19 de 98 que estabelece o seguinte a União os estados o distrito federal e os municípios disciplinarão por meio de lei os consórcios públicos e os convênios de cooperação entre os entes federados autorizando a gestão associada dos serviços públicos bem como a transferência total ou parcial de encargos de serviços de pessoal de bens essenciais a continuidade dos serviços transferidos a lei 866 de 93 também ela pode ser aplicada no ramo de convênios isso também determina no seu artigo 116 complementado no parágrafo primeiro então o artigo 116 apresenta aplicam-se as disposições dessa lei no que couber aos convênios acordos ajustes e outros instrumentos congêneres celebrados entre a administração e entidades da administração então no parágrafo primeiro a celebração de convênio de acordo o ajuste pelos órgãos ou entidades da administração pública depende de prévia aprovação de competente trabalho proposto pela organização interessada ok pessoal para a celebração de um convênio é necessário então entender um pouquinho algumas das regras que disciplinam essa atividade então diferente dos contratos administrativos que são celebrados a partir de um procedimento licitatório ou seja o desenvolvimento de uma licitação de um pregão os convênios eles são ajustados com a administração pública de forma direta sendo dispensado a licitação como dispõe o inciso 26 do artigo 24 da lei 866 de 93 para isso então o plano de trabalho dos convênios que vai ser executado pela entidade interessada ele deve ter as seguintes informações então deve apresentar a identificação do objeto a ser executado quais são as metas a serem atingidas as etapas ou as fases de execução desse convênio o plano de aplicação dos recursos financeiros o cronograma do desembolso a previsão do início e o fim da execução do objeto desse convênio e a conclusão das etapas ou das fases programadas e se o ajuste compreender obra ou serviço de engenharia a comprovação de que os recursos próprios para execução do objeto estão devidamente assegurados salvo se o custo total do empreendimento recair sobre a entidade ou órgão descentralizador ou seja quem está desenvolvendo o convênio além disso a liberação dos recursos financeiros para a execução do convênio ocorre em conformidade com o plano de aplicação aprovado conforme aquele cronograma caso seja identificada alguma irregularidade na execução a administração pública pode reter as parcelas que ainda estão por liberar até que essa impropriedade seja saneada seja corrigida algumas hipóteses elencadas no material que justificam a não liberação de recursos quando não tiver havido comprovação da boa e regular aplicação da parcela anteriormente recebida ou seja aquilo que foi destinado anteriormente tem que ser aplicado de forma correta se não foi é um dos motivos que justifica a não liberação dos recursos quando for verificado o desvio da finalidade os atrasos não justificados no cumprimento das etapas ou das fases programadas as práticas atentatórias aos princípios fundamentais da administração pública que nós já vimos anteriormente ou o inadimplemento contratual que foi estabelecido anteriormente além disso nós temos então quando o executor deixar de adotar as medidas saneadoras apontadas pelo partícipe repassador dos recursos ou por integrantes do respectivo sistema de controle interno ok pessoal então essas são algumas regras gerais dos convênios só a última parte então aqui do nosso do nosso conteúdo ainda dentro das regras dos convênios então o convênio repassa a administração pública repassa o saldo repassa recursos para uma organização conveniada então esse saldo quando ele não for utilizado enquanto ele ainda não está sendo utilizado ele tem que a lei obriga a aplicação desses recursos em caderneta de poupança em instituição financeira oficial se a previsão do seu uso for igual ou superior a um mês porque um mês aqui é bem lógico isso a lei não fala né mas é bem lógico isso porque a rentabilidade da poupança é sempre a cada 30 dias então se ficar menos de 30 dias não vai ter remuneração não vai ter rentabilidade então se tiver mais que um mês se a previsão do desembolso é para tempo superior a um mês então a aplicação em caderneta de poupança vai ter o rendimento no aniversário da aplicação caso o prazo seja inferior a um mês então a lei obriga a aplicação em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operações de mercado aberta lastreadas em título de dívida pública tá por quê porque se tem um laço em dívida pública o risco dessa operação é praticamente nulo né além disso a receita financeira dessas aplicações deve ser usada apenas na execução do convênio naquilo que diz respeito ao seu objeto não pode ser utilizado para outra finalidade né e se sobrar recursos ao final do convênio as licitações determinam que os saldos financeiros remanescentes inclusive os provenientes das receitas obtidas da aplicação sejam devolvidas à entidade ou ao órgão repassador e sejam devolvidas desses recursos num prazo não superior ou seja improrrogável de 30 dias do evento se isso não ocorrer vai ser instaurada uma tomada de contas especial em relação ao responsável pela apuração da responsabilidade tá o último conteúdo nosso então é relativo ao chamamento público né antes de se lembrar um convênio então como entidade privada sem fins lucrativos a administração pública ela pode adotar um procedimento de chamamento público com o objetivo de selecionar projetos e entidades capazes de realizar o objeto do ajuste né o chamamento público ele deve deverá ser dado uma maior publicidade possível ou seja para que o máximo de interessados possam vir a participar né em especial pela divulgação na página eletrônica da entidade né hoje para nós isso é bem tranquilo a internet está bem difundida mas quando foi instituído nem tanto então em especial divulgação na página eletrônica da entidade concedente pelo prazo mínimo de 15 dias e também no portal dos convênios né esse digital de chamamento a administração pública vai estabelecer os critérios objetivos visando identificar a qualificação técnica e a capacidade operacional desse conveniente né para a gestão do convênio né algumas vedações então que o decreto 670 de 2007 e a portaria interministerial 507 de 2001 de 2011 desculpa apresentam né é a vedação da celebração de contrato nas seguintes hipóteses né então um órgão ou entidade da administração pública direta e indireta de estados do distrito federal dos municípios quando o valor desse convênio for inferior a 100 mil né ou com entidades privadas sem fins lucrativos que tenham como dirigentes proprietários ou controladores membros do poder executivo do legislativo do judiciário do ministério público do tribunal de contas da união e os seus respectivos cônjuges companheiros e parentes em linha reta colateral ou por afinidade em até segundo grau né ou servidor público vinculado ao órgão ou entidade concedente e seus respectivos cônjuges companheiros e parentes em linha reta colateral ou por afinidade até o segundo até segundo grau né além disso vendações né entre órgãos e entidades da administração pública federal nesse caso não vai ser convênio né vai ser um termo de cooperação né então com órgão ou entidade de direito público ou privado que esteja em mora que esteja inadimplente com outros convênios ou contratos de repasse celebrados com órgãos ou entidades da administração pública federal ou irregular em qualquer das exigências da portaria ministerial 507 né com pessoas físicas ou entidades privadas com fins lucrativos ou seja tem que ser pessoa jurídica entidade privada sem fins lucrativos né visando a realização de serviço ou execução de obra a serem encosteadas ainda que apenas parcialmente com recursos externos sem a prévia contratação de operação de crédito externo e com entidades públicas ou privadas cujo objeto social não se relaciona com as características do programa ou que não disponham de condições técnicas para execução do convênio ou com o contrato de repasse pessoal então com isso a gente finaliza aí o conteúdo relativo a licitações contratos e convênios espero que vocês leiam o nosso material com carinho e se tiverem alguma dúvida nos procure ok pessoal um abraço a todos e bons estudos o o o o a o ou 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 Legenda por Sônia Ruberti